Necessidade básica, balum, irra kiosca no Loza Siraiha Soibada, município Manatuto, Folinsai. Na imbalosa do Mi Soibada, Rita Dalina, sexta-feira, neba ertete ali hateten, preço manutolun raqida saiba dolar nem centavos lima nulu. No supermicaxe, idaho folen preço dolar siá, neba zeaba preço nem besosa oscilosa siraiha dele. Rita relata, folim manutolun antes nerak idaho folin dolar tolo centavos lima nulu, no supermicaxe, idaho folin dolar lima, tang nehu suba guverno ato kontrola preço sa sang yaloza siraiha dele, mantengo o preço normal, no nek la bela implica bastidadan siraneve moris o rendimento keek. Lo, selai ulu, lima dolar raqida, lima dolar lima por cent raqida, tu sae faliba enam lima, sae be enam lima, lo buti sae faliba duz dolar lima por cent, antang, agora ame mantengo o preço da debe raqida enam dolar lima por cent. O, selai ulu, lima dolar lima, ame me fa ang fande simbilan dolar, ame monton tipis. Tu suba guverno par vele ha teto xa sang sarneba, par ni fele foling nebele menos utop, par ame mos vele hetan rendimento keek, par ame mos facilite ame lima loks sirihe, a rea sirese rural, sirese suba arasteri. Na imba kioske arfizo, armandina felisyana hateting, manutolungho supermine sirafan ba zeaba foling sa sang nebe sosa o dihalo negosio, mas keek o rendimento keek me be importante sustenta na fatin sirane atividade negosio. Mentre tanto, tur observa sang ertetel, lihafazan ba zeaba foling sa sang nebele menos utop, par ame mos vele, 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 ame mos vele. Mentre tanto, tur observa sang ertetel, liha terrenu no takatak, iha loza ni kioske balun la faan sa sang ne sang manutolun, fos mina te ingho supermi, tamba foling sa a iha loza siriha iha nasional. Husimana tutu, Aurelia Madeira ba erteteli. Hai, telespeto duri satu hetan informas an actuwais, no factuwais, ketalua inskreva, no hang 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 butau notificasaan, hodifo komentari, no fai tutan, amedecelo.